Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira, da segunda semana do Advento. E o texto que a Igreja nos coloca como primeira leitura se encontra lá em Isaías 35, versículos de 1 a 10, que diz assim Alegre-se a terra que era deserta e intransitável. Exulte a solidão e floresça como lírio. Germine e exulte de alegria e louvores. Foi-lhe dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Seus habitantes veram a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus. É a vingança que vem, é a recompensa de Deus. É Ele que vem para vos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos, assim como brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes no ermo. A terra árida se transformará em lago e a região sedenta em fontes d'água. Nas cavernas onde viviam dragões, crescerá o carniço e o junco. Ali haverá uma vereda e um caminho. O caminho se chamará Estrada Santa. Por ela não passará o impuro, mas será uma estrada reta em que até os débeis não se perderão. Ali não existem leões. Não andam por elas animais de predadores. Nem mesmo aparecem lá, os que foram libertados poderão percorrê-la. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. Eles virão a Sião cantando louvores, com infinita alegria, brilhando em seus rostos. Cheios de gozo e contentamento não mais conhecerão a dor e o pranto. Amados irmãos e irmãs, já temos falado muito de Isaías aqui no canal, desde que começou o advento. Com efeito, o profeta Isaías é um profeta muito famoso nesse tempo. Mas aí eu quero chamar a atenção para vocês de algumas realidades aqui do texto. Gente, o relato de Isaías, que apresenta-se aqui para a gente, ele está no capítulo 35, que está na parte em que nós costumamos dizer que é escrito antes do exílio babilônico. Mas ele tem todas as características de uma realidade do final do exílio para um pós-exílio. Depois do momento em que o povo, de fato, volta da terra da Babilônia e que retorna, regressa para Jerusalém. Então a gente suspeita que esse texto relata mais essa realidade do que qualquer uma outra. Isso quem fala não é apenas eu. Boa parte dos estudiosos confirmam também essa mesma suspeita. Mas como é que nós podemos entender esse texto? O que ele, de fato, quer chamar a atenção para nós? Vamos começar agora. Mas antes, só fazer um comentário importante. Amados irmãos e irmãs, na próxima segunda e terça-feira, dois dias seguidos, às 9 horas da noite, vai ter um evento online e gratuito para você que deseja participar. Basta você entrar no link da descrição aqui, no grupo do WhatsApp. Esse evento vai ser sobre o Natal e sobre a Anoitava de Natal. Você quer aprofundar essas duas temáticas à luz da Bíblia, você não pode ficar ali fora, tá bom? Ah, acho que não vou poder fazer parte. Entra no grupo que eu vou gravar esses momentos. E qualquer coisinha você assiste depois que passar, tá bom? Gente, então, o texto começa a falar da alegria. Então, o versículo 1 fala isso, né? Alegre-se a terra que era deserta e intransitável. Por que deserta? Porque o povo tinha se desilado. Porque é intransitável? Porque o povo não ia mais para lá. Eles estavam na Babilônia. Exulta e a solidão e floresça como lírio. Ou seja, a solidão agora, que até então existia, ela vai exultar e vai florescer como lírio. Vai aparecer gente nova. Germínia e exulta, alegrias e louvores. Foi lhe dada a glória do Líbano. Por que isso? O Líbano era uma grande floresta naquele tempo. E, provavelmente, boa parte das suas madeiras foram utilizadas para a construção do Templo de Jerusalém, que havia sido destruída no momento da invasão babilônica lá na região de Jerusalém. E aí, agora, o Líbano vai voltar. Ou seja, o Templo agora vai florescer. O Templo agora vai ter vida, mais uma vez. O esplendor do Carmelo e de Saron, que eram duas expressões geralmente utilizadas na literatura sapiencial para falar da fecundidade, da fertilidade. Ou seja, tudo bom agora vai acontecer. Seus habitantes verão a glória de Deus, a majestade do nosso Deus. Ou seja, todos aqueles que não tinham sido exilados vão ver a glória do Senhor mais uma vez. As mãos enfraquecidas vão ser fortalecidas e os joelhos debilitados também. E aí começa no versículo 4. Não fala para aqueles que são deprimidos. Tenham ânimo, não tenham medo. Deus vem, Ele vai recompensar. E começam várias expressões falando dessas mudanças que vamos ter diante de Deus. Por exemplo, os cegos vão voltar a ver, os surdos vão voltar a ouvir, o coxo vai poder, inclusive, saltar, e os mudos vão ter a sua língua desatada. O texto fala em relação a isso tudo, porque fala desse retorno. Há Jerusalém daqueles que são exilados. E o que isso tem a ver, então, com a dinâmica do Advento? Primeira coisa, gente. Próximo domingo, nós vamos ter o domingo da alegria do Advento, que inclusive se utiliza rosa na liturgia. Então o texto já nos prepara para isso. Já estamos começando a ver sinais desta alegria. Esse texto, dentro do contexto do Advento, já é, sim, uma alegria para falar da encarnação do verbo. O Natal é a festa da encarnação do Senhor. Deus, de fato, vem habitar em nosso mundo. Um mundo que é deserto por causa do pecado, que é deserto por causa do orgulho, que é deserto por causa dos grandes impérios que destruíram nossa realidade. Está vendo como é que é delicado? Mas nós cremos e já nos alegramos porque Ele vem. Ele vem habitar em nosso meio. Ele vem para nos auxiliar. Ele vem para caminhar junto conosco. Isso é o que nós celebramos. E pensando na segunda vinda de Cristo, pensando naquilo que aponta para o céu, porque o Advento aponta de modo muito claro para o céu, nós já pensamos também na alegria do céu. Quantas e quantas vezes a nossa vida vive em grandes desertos, grandes momentos de estar se tornando intransitável. Falta alegria, só tem profunda solidão. E nós olhamos para a presença de Deus que vem. Ele é justo. Uma hora ou outra Ele vai recompensar aquele bem que fizemos. O texto quer chamar a atenção sobre isso. E eu finalizo pontuando para você aquilo que é falado no versículo 4. Para aqueles que estão deprimidos. Criai ânimo. Não tenhais medo, porque é o próprio Deus que vem nos salvar. Eu não sei se no seu coração, em algum momento, a semente do medo, a semente do desânimo tem vindo. Mas assim como o profeta falou para aquele povo. Criai ânimo. Não tenhais medo, porque é o próprio Deus que vem nos salvar. Eu digo para você a mesma coisa. Ele vem uma vez de Natal. Vamos celebrar agora. Mas Ele virá mais uma vez. Então isso gera ânimo em nossa vida. Mesmo que as pessoas apontem o dedo para nós, elas nos julguem, elas passem a perna conosco, elas nos traiam, elas façam tudo para nos acabar e nos destruir. Deus vem para poder nos reconstruir. Por isso não tema-se. Não tenha medo. Deus está contigo. Deus sempre está conosco. Ele jamais nos abandona. Espero que você tenha gostado desse estudo, desta reflexão. E eu recordo a você do evento online gratuito sobre o Natal e a oitava de Natal à luz da palavra de Deus. Você não pode perder, tá bom? Já falta cerca de uma semana para esse evento acontecer. Então corre, entra no grupo do WhatsApp, compartilha com outras pessoas, não apenas sobre esse evento, mas também esse vídeo, para que mais pessoas também se preparem para o Advento, para o Natal do Senhor. O nosso coração, pouco a pouco, já se aproxima desse momento do Natal e precisamos estar bem fundamentados e bem formados para termos uma vivência ainda mais profunda deste belíssimo momento do nosso ano litúrgico, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Eu te aguardo daqui a pouco às sete horas da noite para o estudo do Evangelho também desta segunda-feira. Até já!